E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um videozinho aqui, muito simples, um video bobo, eu acho até muito bobo, mas tem gente que não sabe como que faz para desativar as atualizações automáticas, tem gente que nem se toca disso. As vezes a pessoa fica reclamando, oh meu celular está enchendo de coisa, está enchendo, tem que ficar tirando toda hora, e a pessoa não se toca que essas atualizações elas vêm automaticamente e vão enchendo o seu celular, tem umas atualizações que nem necessárias são, temos que dar um bug, travam o celular, aí eu vou estar ensinando aqui como fazer, simples, simples demais, muito fácil, e vou ensinar para vocês agora. Primeiro vem no Play Store aqui, vem aqui em cima onde está, do lado esquerdo, próximo a pesquisar, app de jogos, tem essas três listas aqui, oh, clicou nela, vai ter esse monte de opções, oh, vem aqui em configurações, preferência de rede, aqui na verdade tem várias opções da sua Play Store, controle de paz desativado, você pode ativar para ter um controle maior sobre o seu filho também, tem autenticação necessária para fazer compras, isso aqui são as opções da sua Play Store, preferências da Google Play, para histórico, adicionar aí com a tela inicial, isso aqui tudo são preferências, mas o que a gente quer mesmo fazer, é desativar as atualizações automáticas, às vezes a pessoa tem um celular que tem pouca memória, pouco armazenamento, é interessante fazer isso para você atualizar só o que você quer, entendeu? Vamos lá de novo mostrar para vocês, Play Store, aqui em cima, configurações, atualizar app automaticamente, o meu aqui está não atualizar já, entendeu? Mas eu vou botar usar qualquer rede, deixando assim usar qualquer rede, qualquer atualização que tiver nova, ela vai vir para o meu celular, mas vamos tirar ela, o de vocês vai estar assim mesmo, se vocês não estiverem desativado, vem na Play Store, tem aqui em configurações, atualizar app automaticamente, você vem aqui, não atualizar app automaticamente, pronto, feito isso, pode sair, que você já vai atualizar, não vai chegar nenhuma atualização para você, vai chegar na verdade, atualização, mas você instala quando você quiser, baixa e instala quando quiser, aí caso, ah, você fique usando alguns dias, é bom você sempre vir aqui e dar uma conferida se tem já atualização do aplicativo, faz o mesmo esquema, vai lá em cima nas três setinhas, nas três listas, para procurar as suas atualizações, meus apps e jogos, está vendo, aqui vai estar o que você precisa atualizar, aí você faz quando você quiser, igual você quiser, não vai ter necessidade de fazer todas não, o que você achar mais interessante fazer, entenderam gente, é dúvida se tiver, manda no comentário lá, mas eu faço, isso aqui é uma coisa simples, muito simples mesmo, vou estar colocando isso para vocês, porque tem algumas pessoas que não sabem como fazer, entendeu? Certo galera, é isso, a coisa é dar uma, um likezinho lá legal, e inscreve no canal, valeu! e inscreve no canal,